De acordo com o governo, as vacinas que forem aprovadas pela Anvisa para uso emergencial não entrarão no Plano Nacional de Vacinação. Os imunizantes serão aplicados somente em públicos específicos que terão que assinar um termo de consentimento. Nessas condições, a vacinação pode começar antes de fevereiro. Somente os imunizantes que tiverem os efeitos colaterais avaliados e a eficácia completa testada serão distribuídos pelo SUS. E eu começo com você. Muito boa noite, Guilherme Fiuza. Boa noite, Marcelo Matos. Boa noite, Mestre Augusto Nunes. Zé Maria. Estamos aguardando a Ana Paula. Boa noite também à nossa audiência valiosa. Estamos aí num momento, de fato, de uma demarcação, né, Marcelo, de um plano. Quer dizer, no momento em que tiver a vacina, está colocado aí numa solenidade, né, de uma maneira que sai um pouco daquela conversa que parece uma conversa de bastidor, quando uma autoridade posta algo ou fala numa entrevista. Então, estávamos lá, numa solenidade, com os governadores reunidos, uma fala do presidente da República pela União, um bom discurso, um bom chamado, embora a gente saiba que isso não acontecerá desta forma, pelo menos na configuração atual, né, das ações que nós estamos vendo justamente tentando trazer esse assunto para o terreno político, né. Quer dizer, basicamente isso que todo mundo sabe. Quer dizer, governadores, não todos, mas vários, tentando se apresentar como donos de vacinas contra um presidente negacionista. Essa é a lenda que eles construíram, que eles ficam tentando passar adiante. Isso não tem nada a ver com a política sanitária de enfrentamento à Covid e ao uso da vacina. O ministro da Saúde, Pazuello, fez já ali uma demarcação um pouco mais incisiva, né, citando, justamente falou, ansiedade, angústia, né, que foram palavras até simpáticas para definir o que é o atropelo que nós estamos assistindo, né, o assodamento, o atropelo, a tentativa aí de alguns governadores e até prefeitos entram no assunto também, indicando que, tentando prometer, né, a população que ela terá uma salvação para voltar à normalidade através da vacina. O que nós vemos, resumidamente, é o seguinte, em primeiro lugar, uma solenidade daquele tamanho, com aquela quantidade de gente reunida, mostra que a questão da vacina, né, quer dizer, como uma chave quase que mágica para que se possa viver em sociedade, não é verdadeira, né, essa premissa não é verdadeira. A questão da vacina será muito bem-vinda, a vacina será muito bem-vinda e a questão que envolve o imunizante, hoje está no terreno da segurança e da eficácia, né, quer dizer, é aí que estão as dúvidas. Então, o dilema que se coloca nesse momento, Marcelo, é o seguinte, para muitos dos especialistas, inclusive ouvidos aqui por nós nos Pingos nos Is, o dilema nesse momento de você começar a se vacinar para poder viver em sociedade, ele é falso e ele é, e ele embute um risco que não está sendo devidamente exposto. porque as etapas, né, conforme dito no final da nossa matéria, as etapas para testagem não foram totalmente cumpridas, né, foram etapas condensadas, a gente sabe que, inclusive, os laboratórios, todos eles, os principais produtores da vacina contra a Covid, eles estão salvaguardando os seus, se protegendo, digamos assim, na justiça. Todos eles exigem acordos que os eximem de responsabilidade por reações adversas, por efeitos colaterais. Eu gostaria que alguma dessas autoridades que diz que nós estamos prestes a ter uma vacina segura explicasse, então, por que que os laboratórios pleitearam, né, essa salvaguarda mágica, né, quer dizer, você, se houver um problema, um efeito colateral, você não vai poder acionar quem produziu aquela substância. E mais, esses acordos foram celebrados e estão vigindo na maior parte aí dos países. Então, isso coloca, sem dúvida alguma, o foco todo na Anvisa, que precisará ser muito criteriosa para decidir se, no momento em que forem solicitadas aí as certificações, para decidir se essas etapas foram cumpridas ou se nós vamos partir para começar a vacinar a população como um experimento científico que seria trágico.